de água também, que começou durante a madrugada de hoje e deixou vários moradores sem água. De acordo com os moradores da área, essa água aí que tá vazando na Avenida Cabo Branco é limpa também. E é tanta água que um buraco acabou se formando na calçada. A Cajepa já foi acionada e disse que as equipes também estão no local pra fazer o conserto do vazamento. A previsão é de que o serviço seja concluído às três da tarde de hoje. A gente sabe que o risco de um vazamento como esse é que o asfalto possa vir aí a ceder e o prejuízo, o problema, seja maior ainda. É um grande vazamento na orla da capital, no bairro, na praia do Cabo Branco. Então vamos aguardar aí. E olha, lembra do nosso número de...